Uma quantidade de mercúrio cai de uma altura de 60 metros, uma altura que vale 60 metros. Supondo que toda energia potencial se transforma em calor, então a energia potencial vai se transformar em calor. Qual é o aumento da temperatura do corpo em graus Celsius? Qual é o aumento da temperatura do corpo em graus Celsius? Bom, a variação da energia potencial M vezes G vezes altura, e a quantidade de calor pode ser calculada por massa vezes calor específico vezes variação na temperatura. Vamos cancelar a massa aqui, não preciso da massa para resolver o problema. Preciso da gravidade vezes altura, então a gravidade vale 10, a altura vale 60. Preciso do calor específico. Agora, tem que estar em joules, com certeza, e tem que a massa estar em quilogramas, mas a massa aqui está em gramas. Então isso aí vai me dar problema. Joules por grama a graus Celsius. O joule está ok, o graus Celsius está ok. Agora, a massa tem que estar em quilograma para a gente poder comparar com o joule. Então o que eu vou fazer assim? Como é que eu vou transformar essa grama em quilograma? Vamos multiplicar em cima e embaixo por mil? Por que eu fiz isso? Porque 10 ao cubo grama é 1 quilograma, né? E o que sobrou é o fator de conversão. Entenderam? Joule por quilograma grau Celsius. Aí beleza, fiz a conversão aqui para quilograma. Então aqui vai ficar 0,15 vezes 10 ao cubo, delta T. Então delta T vai ser igual a 600, né? Sobre 0,15 vezes 10 ao cubo. Então delta T vai ser 600 sobre 150. Que dá 4. E essa é a resposta final, 4 graus Celsius. Beleza? E aí E aí E aí E aí